Deixa eu te mostrar top 5, 5 shorts que saíram hoje Muito show, com bastante criação, bolso, porta-moletas Já acompanha os 5, você pode estar adquirindo A partir de 10 peças, eu envio para qualquer cidade do país Pela Tancargo, hoje a gente está chamando de Latam Ou pelos Correios, você adquire nas numerações 34 Alguns modelos, até o 44 Você peça agora, veja a criação do bolso Fica aqui no aguardo, se eu não trouxe um beijo